E não é que a Hayres conseguiu uma parceria muito forte com a Netflix? Depois de crossovers com Avatar e Tartarugas Ninja, a Hayres traz um novo crossover pro Smite, Smite Cross Stranger Things. Você não ouviu errado. Pra nossa surpresa, ontem nós tivemos um spoiler do próximo passe de batalha que vai chegar ao Smite, que vai ser um passe de batalha crossover com a série premiada da Netflix, Stranger Things. E tivemos também um trailer, só que esse trailer não pode ser postado aqui por motivos legais, porque esse trailer não foi lançado oficialmente ainda. Mas se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar. E neste mesmo trailer, a gente já pôde pegar ali os spoilers dos personagens que vão receber as skins. E a primeira delas, a mais importante, eu acho que a mais legal deste passe, vai ser a skin da Eleven pra Scylla. A Scylla vai receber uma skin da Eleven e o mais legal não é de fato ser a skin da Eleven, que embora seja muito legal, incrível, maravilhoso, é bem da hora mesmo. Mas, se a gente parar pra pensar, vai ser a primeira skin da Scylla que ela não é um monstrinho ou algo tão pequenininho. Ela vai ser uma skin adolescente da Scylla. O que leva a gente a ter esperanças de um futuro, ter uma skin adolescente também do Cupido e que nos deixa ansiosos ali pra saber como vai ser essa Scylla com um modelo um pouco maior do que o modelo atual do personagem. Além disso, nós teremos o Xerife Hooper sendo representado pelo Apollo ou o Xerife Hooper representando o Apollo no Smite. E esse passe tem duas trilhas, a trilha Normal e a trilha Prestígio, sendo que essas duas trilhas são gratuitas, porém você precisa comprar o passe pra adquirir as skins Premium. Upou o passe até o 60, depois você upou o passe de novo até o 60, desbloqueando as skins da trilha Prestígio. Bakasura ganhando a skin do Demogorgon, isso vai ser bem legal também. E a última skin apresentada foi a skin do Silvano, o Devorador de Mentes. E outra coisa que foi anunciada neste trailer, que não foi lançado oficialmente, foi que a arena vai ter uma modificação pra ser uma arena temática do Stranger Things. Grandes novidades, hein? E uma novidade melhor ainda é que hoje, às 15 horas, nós teremos uma live stream onde vão ser apresentadas novidades de vários games e o Smite vai estar neste festival e a gente vai poder acompanhar grandes novidades que vão chegar ao Smite. Então eu convido você, às 15 horas, vim aqui no canal ou lá no meu Twitch, twitch.tv.tv Sirius, pra acompanhar todas essas novidades. Deixa aí nos comentários a sua opinião, qual skin você mais gostou. Eu gostei da Eleven, eu quero ver a Sila andando aí, toda adolescente, com as pernas. A Sila vai ter pernas, cara. A Sila vai ter pernas. Deixa aí nos comentários a sua opinião, deixa o like também. Um abraço pra todo mundo, valeu e fui. Cuidado com o Demogorgon. Tchau.